Fala pessoal, aqui no Beira-Rio, deixando o estádio agora há pouco, porque houve a coletiva de apresentação do Zé Ricardo como técnico do Inter, contrata até o final do ano, nas últimas 11 rodadas do Campeonato Brasileiro. Uma entrevista muito sincera, muito verdadeira, dizendo que é muito difícil mudar alguma coisa drástica nesse time do Inter, porque é um time que tem um modelo de jogo, por mais que a gente goste ou não, há um modelo de jogo, e que é muito difícil mudar em 40 dias um trabalho do Odair, que foi feito por quase dois anos. Então, não esperem grandes mudanças, não esperem mudanças em nomes, talvez, o Inter vai continuar com o mesmo modelo de jogo. O que ele disse que pode ser diferente é uma postura diferente, especialmente fora de casa, quando foi perguntado sobre isso, dizendo que o time do Inter é um time que precisa estar na Libertadores e o Inter não vai chegar na Libertadores se ganhar somente jogos dentro de casa. Vai ter que pontuar fora, vai ter que ganhar jogos fora, especialmente os confrontos diretos que tem aí pela frente contra Bahia, Grêmio, São Paulo e Corinthians. Então, pediu um time agressivo, um time com vontade de vencer fora de casa, e é isso que ele disse de mais relevante. O Rodrigo Caetano também esteve por aqui, falou em entrevista coletiva, disse que não procurou nenhum outro treinador, desde a recusa do Kudê, que não foi o Zé Ricardo. Então, o Inter tentou o Kudê para que ele viesse agora e ficasse até o final de 2020, o que não foi possível. Então, o Inter, a partir daí, depois do jogo contra o Havaí, procurou o técnico Zé Ricardo, que foi o único nome que o Colorado procurou para assumir esse cargo de técnico tampão até o final da temporada. Então, é isso. O Inter agora volta à sua preparação para encarar o Bahia, o primeiro jogo oficial do técnico Zé Ricardo. E é um confronto direto, né? O Bahia perdeu ontem, nos ajudou na tabela, mas o Inter precisa voltar a vencer para se manter no G6 nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Eu volto depois com as informações do time do Inter, porque também teve treino aqui no Beira-Rio e algumas novidades apareceram para esse jogo do final de semana contra o Bahia. Feito? Concorda comigo? Gostou do Zé Ricardo? O que tu acha? Comenta aí, se inscreve no canal que vai me ajudar muito. Valeu, abraço!